Gente, começando mais um vídeo de The Witcher 3 Estou aqui no mapa Encontro com o Barão Barão Sanguinário Vamos lá por aqui Vamos lá para cá Vamos lá para cá Alto lá O Barão está em casa? Depende de quem estiver perguntando Um bruxo Quero falar com ele É E eu quero foder a linda rainha seu Já vi esse homem antes Na estalagem na encruzilhada Você comprou uma rodada de bebidas Pelo que lembro, você deveria seguir seu caminho Ele me trouxe aqui Tenho que falar com o Barão Então, sobre o quê? Sobre algo importante É só com ele Está bem, Lodren Deixa ele entrar Se ele causar problemas Bem, somos maioria Abre o portão Sargento Ardal Tem um bruxo querendo falar com o Barão Não quero bagunça Entendido? O que você acha? Não sei o que é o Sargento O guarda te chamou de Sargento Você é um soldado de Temeria? Não é da sua conta, parceiro Desertou? O exército de Temeria não existe mais Então, o que estão fazendo por aqui? Tivemos que fazer uma escolha Depois que os soldados negros nos deram uma surra Deveremos deixar passar e tentar viver vidas normais Ou continuar resistindo Entrar para os grupos de guerrilha E lutar pela nossa amada Temeria Até que a morte nos separe Escolhemos a primeira opção E o Barão é o seu comandante? É Comandante Vamos lá Passando aqui pela Existência do Barão O porte do Barão Em Vizima Aqueles sim eram bailes Estivem alguns A minha Ana e eu Ah, como dançamos E como giramos Um, dois, três Um, dois, três Chega Não me importa como fará Mas as entregas deverão ser semanais Não vais ficar para um chá? Não Além do mais Você tem outro convidado Veja só Nem ficou para o chá Apesar de toda a tagarelagem Sobre como a nação tem cultura Eu 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 sei quem és Acredito também saber por que vieste Vamos conversar lá dentro Vamos lá Bater um papo Sinta-se em casa E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah, ali está Uma dose Não, obrigado Não vim aqui para beber Tanto faz Mas não ficarei aqui com a boca seca Se não te importares Antes da guerra Havia uma destilaria por perto A melhor de Velen Mas os filhos da puta Botaram fogo lá Direto ao problema Sou Felipe Stranger Embora os bundas moles daqui Me chamem de Barão Sanguinário Geralt De Rivia Os bundas moles me chamam de O Carniceiro de Blaviken Eu já disse Sei quem és A verdade seja dita Esse é o único motivo Para estarmos conversando Gostas daqui de Velen? É um lugar agradável Pântanos Pauís Marismas por toda parte Exatamente Se alguém se perde por aqui Fica bem difícil de encontrar O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui Alguns perderam esposas Outros filhas Vamos ao ponto logo Vamos lá Ao ponto Siri É por ela que veio Não é? Então ela esteve aqui Ela apareceu aqui Há um tempo Exausta Ferida E fedendo como um cão Encharcado Depois de uma caçada Depois descobri que ela tinha vindo do pântano O único defeito que eu vi nesse jogo Até o momento É quando você morre E tem um carregamento estrondoso Ela disse que alguns moços da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila Missão completada Linda Linda Cirila Ufa Foi por pouco Preciso sair deste lugar Bom gente, aqui é outro capítulo Aqui é outro vídeo, quer dizer Gente, obrigado por assistir este comentário O like Até o próximo vídeo